Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos, hoje eu vou ensinar para vocês como tocar a versão simplificada da música É Isso Aí, da Ana Carolina e seu Jorge. Bom galera, essa música na versão original é tocada na tonalidade de Lá Bemol e com capotrache, mas para deixar a música mais fácil, nós vamos tocá-la na tonalidade de Sol Maior e tocar sem o capo. A primeira parte possui quatro acordes, Sol Maior, Dó com nona, Ré Maior e Mi menor com sétimo. A primeira parte fica assim É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas luas Ninguém repara ou na lua A vida sempre continua O ritmo será o mesmo na música inteira. Eu vou tocar ele lento e depois ensinar como faz Nós vamos dividir o ritmo em duas partes A primeira parte vai ficar assim Duas para baixo Duas para cima E uma para baixo A segunda parte A segunda parte Uma para baixo Uma para cima Para baixo E para cima E para cima O refrão possui quatro acordes Dó com nona Mi menor com sétima Lá menor com sétima E Ré maior O refrão fica assim Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Bom, galera, por hoje é isso Deixe seus comentários aqui embaixo E para acompanhar a videoaula completa dessa música É só ficar ligado aqui no Cifra Club Abração e até a próxima! E até a próxima!